Essa pergunta, pra mim, é pergunta eterna do futebol brasileiro. O que ainda falta? Porque o futebol brasileiro é um futebol de eternos insatisfeitos, tá? Eu não queria falar isso pra vocês não, mas o futebol brasileiro é feito de eternos insatisfeitos. Ninguém nunca tá satisfeito com o seu clube no futebol brasileiro. Sempre pode melhorar. Eu acho que num momento onde tá tudo bem no Atlético, é o momento de se fazer essa pergunta. O que ainda falta pro Atlético nesse momento da temporada? Obviamente. Porque a resposta é muito simples se a gente não contextualizar. O que ainda falta pro Atlético? Falta o Atlético ser mais exigido. Falta o Atlético enfrentar times melhores e ver como ele se sai contra times melhores. Pra aí sim a gente fazer uma avaliação. Até agora o Atlético jogou contra um time de série A, contra um time de série B, contra times de série C e D. Óbvio que a gente contextualiza isso. Tem muita coisa legal acontecendo, mas ainda falta. Mas tirando isso, né? O que a gente ainda pode ver de melhora do Atlético? O que a gente ainda pode ver de crescimento do Atlético? Vamos debater isso? Aqueles recados de sempre que vocês já estão cansados de saber. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta no vídeo. Que isso ajuda demais. A gente tá próximo de bater 20 mil inscritos, eu conto com vocês. Esse QR Code aqui, se você achar que a gente merece, te dá direito a fazer alguma contribuição aqui pro canal Três Pontos. Então só mirar o QR Code, você vai, com a câmera do seu celular, não com a conta do banco. Você vai ter a possibilidade de fazer um depósito aqui pra gente. Código da KTO passando aí, código da Centauro passando. Plano de membros também, venham fazer parte da nossa comunidade. A gente quer aumentar esse número de membros e a gente conta com vocês. Seguinte, rapaziada, vou até botar meu celular pra carregar aqui, um segundo. É... Eu acho que falta muita coisa, tá? Eu acho que falta muita coisa. E primeiro eu vou começar falando do que tá aqui. E depois eu vou falar sobre reforços. Porque acho que é um tema aí pra gente ter nesse vídeo. Começando na defesa. O que que ainda falta? Falta uma sequência pro Fernando. Não falta uma sequência pro Fernando? Acho que o Pedrinho jogou, assim, 80, 90% dos jogos do Campeonato Paranaense. Mas tá muito na cara que é o Fernando o cara mais pronto pra assumir essa lateral esquerda. E ele precisa de uma sequência. Ele precisa de mais minutos pra se adaptar ao time, pra se encaixar ao time. Fernando contra o São José se entendeu muito bem com o Coelho. Algo que eu gostei bastante de ver. Então, uma minutagem maior pro Fernando eu acho super necessária. Quando a gente tá falando de uma defesa que ainda oscila bastante. Então é uma defesa que ainda precisa dar algum passo pra melhorar a bola aérea. Defensiva que é algo que vem nos incomodando. E parece que é quase que um problema sem solução. É um problema que nos atrapalha. É um problema que dificulta a vida do Atlético pra caralho. Pra caralho. Problema que acho que a gente ainda tem que resolver. É definir qual é a zaga titular. Porque, assim, na visão da comissão técnica. Tá muito na cara que é Pedro Henrique e Thiago Eliano. Mas não tem como ser só a visão da comissão técnica. A visão da comissão técnica é fundamental, é importante e tudo mais. Mas a visão da torcida também importa. A visão da torcida também tem o seu valor. E, desculpa, parece que a defesa do Atlético, ela nunca vai ter paz enquanto Pedro Henrique foi titular. Então, mais minutos pra Zé Ivaldo. Próprio Kaique Rocha, gente. Ainda não viu nada do Kaique Rocha. Ah, tava muito tempo sem trabalhar, tá entrando em forma física e tudo mais. Beleza. Mas, pô, a gente não pode sair do campeonato paranaense sem ver alguma minutagem do Kaique Rocha. Então, ainda falta uma minutagem maior pra esse garoto. Eu acho que defensivamente é isso, assim. Acho que o time, ele melhorou muito a pressão desde lá da frente. Então, é um time como um todo. Marca bem, marca melhor. Eu acho que é um time que vê um Kelvin num papel de protagonismo interessante. Kelvin, ele vem até oscilando nesse campeonato paranaense. Mas, quando ele aparece, ele costuma aparecer bem. Lá na frente, obviamente. Lá atrás, não vem tendo tanto trabalho. Acho que o Bento teve momentos, de certa forma, preocupantes. Algumas falinhas que incomodaram. Se a gente não ganhou o nosso único adversário pra Série A, o Bento ali colaborou pra isso. Mas, nada que também gere uma grande confusão. Então, acho que na defesa é isso. No meio campo, o que ainda falta, bicho? No meio campo, acho que é o setor mais certinho do Atlético. Eu acho que, pra gente falar o que ainda falta no meio campo, cara, eu confesso que eu não sei. Porque, assim, você tem o Eric, pô, fazendo um campeonataço. É o cara, camisa 5 ali, mais seguro, que fica mais, mas, pô, o cara é super seguro. Aí você tem o Fernandinho, mas, Terence e Vitor Buena se entendendo muito bem. Não sei o que falta ainda pro meio campo. Talvez o que falte pro meio campo é o que a gente fala de reforços, né? Eu acho que o Atlético ainda precisa de dois reforços claros nesse meio campo. Que é um camisa 5, com boa saída de bola, pra reserva. O Gumoura não é essa peça. Não é essa peça. Nem que a gente passe a testar o Cittadini de camisa 5, o Christian de camisa 5. Mas, ainda acho que a gente precisa de um volante que qualifique bem o passe. Porque a gente tem dois bons volantes de passe no time titular, que é Eric e Fernandinho. Mas não dá pra se contentar só com ele, sabe? Pelo menos a impressão que eu tenho. E também a gente precisa de um reforço na frente ali pra disputar com o Vitor Buena e Terence. Até falaram na live um nome que eu achei bem interessante. Que era o nome do Luciano Juba, do esporte. O jogador que vem se destacando bem, é um cara que dá um grande número de assistências. Mas eu acho que o meio campo do Atlético, ele tá muito certinho, cara. Tá muito certinho. Acho que hoje é o setor mais pronto do time do Atlético. O setor que protagoniza ali as principais jogadas, os principais lances do time do Atlético. O Vitor Buena e Terence super encaixados. Eric e Fernandinho é a mesma coisa. É um meio campo que vem sendo mais influente, participando desde a saída de bola até a chegada à frente. Então, confesso que o meio campo eu tô tranquilo. Esse jogador de velocidade pelo lado, eu acho que hoje é o Canobio, mas existe uma disputa ali ainda real com o Coelho. Às vezes até dá pra jogar com os dois. Então, assim, o Atlético, ele tem possibilidade. Acho que o time titular hoje tem essa linha de três com o Vitor, Terence e Canobio. Então, assim, é um campeonato que eu tô muito feliz pelo campeonato que o Canobio tá fazendo. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu tô muito, muito feliz com o campeonato que o Canobio tá fazendo. Eu não imaginava que o Canobio, ele poderia fazer um campeonato tão positivo nesse sentido. E, cara, eu tô feliz com o campeonato do Coelho também, cara. Também é um bom campeonato, sabe? Também é um campeonato importante, também é um campeonato onde o Coelho, ele vem sendo fundamental ali pra equipe. Então, acho que tem muito valor também. Acho importante a gente falar também sobre o comando do ataque. Acho que falta decidir a vida do Vitor Roque. E se o Vitor Roque não ficar, a gente vai precisar de um reforço. A gente vai precisar repor a saída do Vitor Roque de alguma forma, sabe? Acho que o Pablo é um bom atacante, mas Rômulo e Arriagada só. Não sei se eu confio. O sentimento que eu tenho em relação a isso é mais ou menos isso. Acho que esse é o cenário atual. Reforços em posições pontuais. Uma melhora principalmente voltada ao lado de defesa, porque o ataque do Atlético surpreende. O Arriagada é um cara que também merecia um pouco mais de minutos. Acho que um olhar maior pra base, mas isso é quase que chover no molhado. É uma situação quase que permanente no Atlético. Então, tem pontos de melhora, cara. Tem pontos de melhora, mas acho que até agora, esses quase dois meses de temporada, as coisas estão caminhando positivamente. Dá pra dizer assim. Tchau. Tchau. Tchau.